Agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o Baião. Se eu mereci minha coroa de rei, esta sempre eu rei, foi a minha obrigação. Nas terras de Nuvechu, da fazenda Caissara, em 912 vi o mundo em minha cara. Dia de Santa Luzia, por isso é que sou Luiz, no mês que Cristo nasceu, por isso é que sou feliz. Será que ainda achaste? Toda hora. Toda vez. Vamos!